Bem-vindos de volta. Continuando então o nosso vídeo de como preparar o layout, nós incluímos aqui a área do mapa, o grid, a legenda, nós vamos agora colocar a escala gráfica, quando a gente adiciona, clicando aqui nesse ícone e selecionando a área para ser adicionada, ele já coloca aqui a barra de escala e a gente pode então configurar essa escala. A unidade dela está em quilômetros, a gente tem aqui os segmentos, tem 0 segmento à esquerda do 0, então aqui 0, 2,5, 5, então a gente tem essas informações. Vamos acrescentar um segmento antes do 0, podemos acrescentar aqui mais um depois do 0, 0, unidade de 2,5, a gente pode deixar a unidade de 2, cada 2 quilômetros então uma marcação. E a gente pode fazer outros ajustes. Vamos então aqui, pode mudar a fonte. Mais uma vez, digo para vocês que é interessante manter sempre a mesma fonte do corpo do texto. E aí, vamos colocar o Norte, nós vamos colocar o Norte, nós estamos colocando o Norte, lá está em 12, enfim. Aqui depois vocês podem fazer outras organizações aqui nessa barra de escala. Bom, e o que está faltando, então, vamos colocar o norte, a gente vai acrescentar aqui uma imagem, vamos colocar aqui, aqui vai ser o norte, nós vamos buscar aqui no Search, no Search Directories, uma das imagens do norte que mais nos agrade, não tem muita regra, pode ser qualquer um desses nortes. E aí, a gente pode ainda colocar, mudar a cor de traço, largura no traço, a posição e o tamanho. A gente pode centralizar, colocar a moldura, se quiser, também, enfim. Aqui está, então, o nosso norte, que é fundamental. A gente pode adicionar aqui, algumas informações acerca desses dados. Podemos colocar aqui uma área para texto, né? Ok, aqui, texto. Ele vai abrir aqui a área que eu posso escrever, então, posso colocar fonte de dados. Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, posso colocar a informação do dátum CIRCAS 2000, e eu posso colocar o código EPSG, desses dados, ou 4674. Não é? 4674, que são os dados que chegam a 2000 e coordenadas geográficas. Então, essa pode ser a informação que pode colocar também, produzido por quem fez os dados. E aí, a gente pode colocar aqui, centro, a fonte, mais uma vez. Informação de que a gente mantém um padrão. Aqui também, a gente pode mudar na legenda. Acho que nós não mudamos a fonte para Arial. Aqui também, a gente pode colocar aqui, centro, a fonte, mais uma vez. Na mesma, na mesma fonte. A gente pode adicionar um título para esse mapa. Acrescentando aqui o texto. Uso do Sol, o Marichal do Toro, ele já vai aparecer ali. E a gente muda aqui a fonte. A fonte, a fonte, a fonte, o ideal, talvez 22, vamos ver como é que fica. Centralizado, talvez um pouquinho mais. 24, negrito. Centralizado. Bom, essa é uma opção que a gente pode, essa parte estética, ela é muito pessoal, o que vai aonde, cada um segue o que é mais agradável aos olhos. Aqui, opa, aqui por exemplo, essa opção. Aqui eu dei uma reorganizada das informações, mas cada um fica então com a opção que mais lhe agrada. Eu acho só que a gente pode, ao invés de deixar uso do solo, vou colocar classe de uso de solos. Já tem lá no título, que é de Marechal Deodoro, então eu vou dar uma alteradinha aqui para ficar um pouco diferente a informação. Bom, então essa aqui é uma opção para confecção de mapas, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Ah, é claro que a gente pode salvar, exportar esse mapa que a gente fez como imagem ou como PDF. Eu posso selecionar aqui e colocar o formato, né, jpeg, formato png, e ele vai então perguntar aqui qual a resolução. A gente pode aumentar a resolução para ficar com uma qualidade melhor. Olha, mas 300 dpi é uma boa qualidade, então ele salva, se a gente abrir aqui, o nosso arquivo salvo, em png, está aqui. Então esse seria o nosso mapinha. Bom, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!